Olá pessoal, acabou de sair o novo Linux Mint versão 20. Nesse vídeo vou mostrar como personalizar ele para ficar parecido com o Mac OS. Então vamos lá, primeiro vou baixar o tema para a área de trabalho do Mint. Vou baixar o tema escuro e o tema claro. Os links vão ficar na descrição. Depois de ter baixado os arquivos compactados na minha pasta de downloads vou descompactá-los aqui mesmo. Vou apagar esses arquivos compactados para não me incomodarem. Agora vou copiar eles. Ir para minha ROM. Utilizar o atalho contra H para ver os arquivos ocultos. Depois entrar na pasta TEMIS e colar as pastas lá. Agora vamos entrar nas configurações do sistema. Depois TEMAS. Vou selecionar as bordas da janela com o tema Mojave Lite. Não, não, os ícones não vêm com este tema, vamos trocar os ícones depois. Trocar controles para Mojave Lite. E a área de trabalho também. Agora vamos mover este painel para cima. Com o modo de adição do painel ativado, vamos diminuir a altura do painel. Agora nas configurações, vamos mudar os botões para o lado esquerdo. Abra o terminal, vamos instalar uma DOC. É uma DOC bem leve. Vou iniciar o plank. Nossa senhora. Não era para aparecer assim, eu estava testando e esqueci de desfazer as configurações. Vamos aproveitar para remover estes ícones daqui de cima, que estão me atrapalhando. Para configurar o plank, clique contra mais botão direito do mouse, depois em preferências. Configure como quiser. Meu tema do plank já está instalado, mas não importa, vou mostrar como instalá-lo. Baixe o tema catalinas para o plank por este link. Eu vou baixar o último, mas você pode testar outros também. Vamos copiar a pasta já descompactada para. Para adicionar o ícone na DOC. Primeiro abra algo, depois clique com o mouse direito em cima do ícone do programa e marque a caixa, manter no DOC. Pare remover da DOC, apenas puxe ele para fora. Organize como quiser. Desse jeito não funciona, bem que poderia funcionar. Agora vamos abrir o terminal novamente e instalar o Synapse. O Synapse é um lançador rápido bem legal, parecido com o da Apple. Depois de instalado, o atalho contra espaço é o atalho padrão para abri-lo, mas você pode mudar para o atalho que quiser, desde que não conflite com outros atalhos. Clique para iniciar junto com o sistema. Dessa parte eu não gosto muito, mas se você quiser, você pode trocar a logo do Linux Mint pela logo da maçã. Então vamos lá, procure a logo da maçã na internet de preferência PNG com transparência, senão não vai ficar legal. Vamos lá, procure a logo da maçã na internet de preferência, senão não vai ficar legal. Vamos adicionar um separador antes do menu para que não fique tão grudado no canto. Procure e salve algum papel de parede do Macio S na internet para poder definir como planos de fundo. Agora vamos baixar e instalar o Cupertino e Cons para nosso Linux. Música 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 Depois de baixado e descompactado vamos copiar para... Música Ponto e cons Música E colar aqui Música Música Você também pode mudar tudo para o tema escuro se quiser. Só falta trocar o cursor para um mais parecido com o da maçã. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não dá para deixar o Linux Mint com ambiente de desktop sinamon exatamente igual ao Mac OS. Ele não é tão personalizável quanto alguma distro Linux que usa KDE como ambiente de desktop por exemplo. Mas se você souber alguns truques a mais para personalizar ou deixar a usabilidade do Mint melhor. Deixe nos comentários. Se inscreva no canal.